Boa tarde, Oelcio, e a todos os que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. A atração de Ilha Grande foi essa maravilha aí, que está exposta já no município desde 1989, à disposição, né, uma visitação religiosa. Aqui na cidade de Parnaíba, a cidade se prepara para receber os turistas que vêm também assistir a Via Sacra, a maior Via Sacra de todos os tempos, um percurso de dois quilômetros, entre doze palcos, onde se encenará a peça da Paixão de Cristo, que será no último, será no próximo sábado, um palco montado aqui no final da Avenida São Sebastião, um grande palco, onde receberá a todos aqui nesse percurso de dois quilômetros. Agora, Joelson, nós estamos aqui nos cruzamentos da Avenida São Sebastião e Avenida Piero Machado, que é o perímetro urbano aqui da BR-343, é um dos locais mais movimentados, o maior fluxo de veículos aqui, a postos de combustíveis em todas as esquinas e a restaurantes também. E agora a gente estava se preparando para entrar ao vivo aqui, e pode notar que praticamente 90% das placas que paravam aqui nos postos de combustíveis aqui, todas de Teresina, placas de Piripiri, de Campo Maior, região do sul do estado também, já chegando aqui no litoral do Piauí, para passar aí todo esse período de descanso do feriado religioso. Agora também é um detalhe interessante, que muita gente sai daqui de Parnaíba, as pessoas às vezes têm a oportunidade do mar todos os dias, mas preferem, às vezes também, passar esse descanso em locais mais distantes do litoral, como nós vamos acompanhar na reportagem agora. Na manhã desta quinta-feira, na entrada de Parnaíba, já era possível notar um aumento no fluxo de veículos. O litoral recebe expressiva quantidade de visitantes, e muitos veículos também realizam o sentido oposto da BR-343, o que requer uma atenção redobrada da Polícia Rodoviária Federal. Nós já estamos em operação Semana Santa, desde a zero hora de hoje, observando que o fluxo, neste período, ele é bastante característico, acontecendo nos dois sentidos, há um cruzamento de fluxos, tanto de veículos, grande quantidade de veículos entrando na cidade, quanto saindo, e isso é uma situação a ser observado, porquanto as ultrapassagens forçadas podem gerar algum acidente em colisão frontal. Apesar de o parnaibano ter todos os dias as praias do litoral piauiense para desfrutarem, muitas pessoas que moram aqui, às vezes, preferem passar o período da Semana Santa em lugares como fazendas e sítios. Mas o litoral piauiense tem seus atrativos naturais, e as demais pessoas do estado do Piauí preferem vir para cá, para passar a Semana Santa. Só esta pousada na orla da Praia de Atalaia receberá cerca de 180 pessoas de uma só vez, vindos de uma excursão, e as reservas foram feitas há mais de quatro meses para a Semana Santa. Muita gente está ligando para a gente, mas não está tendo mais. E as de dois, que nós temos dois, nós temos a um e a dois. Já tem gente ligando até para reservar para carnaval. Para o carnaval de 2018? Pois é, de 2018 já tem. Esta família, por exemplo, chegou ainda na quarta-feira, e só deve retornar à capital teresina no domingo de Páscoa. Nós chegamos ontem e retornamos domingo. Vamos passar esse dia aqui na tranquilidade. Aqui é um peixinho, do jeito que a Semana Santa requer que tem. E tem gente que veio de mais longe ainda, como este casal, que se revezou dirigindo a madrugada inteira. Foram 800 quilômetros de Uruçuí, extremo sul do estado do Piauí, até o litoral. E o prato do dia foi camarão. Até segunda aí, né? Uma cervejinha, um camarãozinho, caranguejo e manter, né? Agora todo esse esforço vale a pena, né? Para chegar aqui no litoral e pegar essa praia bonita. Vale, claro. A água está quentíssima, vale a pena mesmo.